A partir de sábado, os remédios vão subir cerca de 2,8%. O reajuste será aplicado em 20 mil itens, de acordo com preços aprovados pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Quem precisa de medicamento de uso contínuo deve ser mais impactado. Sayonara tem sinusite e precisa de medicamentos com frequência. E ela nem sabia que o preço dos remédios vai subir. Não estava sabendo, você me pegou de surpresa. Eu vim por causa de um tratamento pontual de sinusite, aí eu estou aproveitando e levando outros medicamentos. 30% do salário desta consumidora é destinado a medicamentos. Barato não é. Tem alguns remédios que eu posso pegar no posto, mas tem época que esses remédios faltam no posto. Então eu tenho que vir aqui. Aqui realmente fica dentro do orçamento, não foge tanto. Os preços poderão subir de 2,09% a 2,84%, dependendo da categoria do medicamento. A categoria dos genéricos que possuem mais fabricantes, o aumento tende a ser maior. Os que têm concorrência média, como antifúngicos, o reajuste é moderado. E os que possuem pouca concorrência, a alta é menor. O reajuste leva em conta o índice de inflação, que foi de 2,84% no período de março de 2017 a fevereiro de 2018. O aumento foi autorizado pelo governo e já pode ser feito a partir de sábado. Mas isso não significa que os preços vão subir automaticamente, porque isso depende de cada farmácia, principalmente em relação aos produtos de maior concorrência no mercado. No nosso caso, nossa empresa, ela segura todos, né? Agora, conforme, é claro, vai acabando os estoques, eu preciso renovar esse estoque, não tem jeito, a gente acaba tendo que repassar. O salário da gente tendo 2 a 3% de aumento, as coisas subindo a partir de 10, 15%. Em 2016, o reajuste foi de 12,5%, em 2015, de 7,7% e em 2014, a alta foi de 5,68%. Como o reajuste é anual, não tem como fugir, mas uma boa pesquisada pode aliviar o bolso. A pesquisa ajuda a economizar. Tem que andar, tem que andar. Se não andar, vai pagar mais caro. Tchau.